Tudo bem desenvolvedores, aqui é Jefferson, novamente do canal Jefferson GL Bom, nesse vídeo aqui, como vocês perceberam pelo título Vou te dar uma explicação bem curta sobre o que é HTML para você que não sabe Mas hoje, você não vai encontrar um vídeo mais fácil do que esse Para entender as estruturas básicas do HTML Estruturas fundamentais para você que quer criar o teu site e colocar na internet Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje Acompanha, tá bem interessante Antes de tudo, eu vou te chamar para você conhecer um pouco o nosso blog O blog, claro, possui muitas otimizações para serem feitas Estou fazendo sozinho Então, pode demorar um pouco para que fique adequado com os padrões de hoje Mas, a princípio, está bem bacana Espero que você goste No vídeo anterior, a gente falou sobre como usar a propriedade de ter return key type no Android Que é uma função bem interessante do Android para você utilizar no Delphi, tá? Para você utilizar, por exemplo, aquele botão que fica no teclado do Android, né? Tem um botão lá que pode deixar mais prático as suas aplicações Acompanha o vídeo e volta lá que está bem interessante Então, para você que veio aqui assistir esse vídeo de HTML Vamos então para o código, beleza? Então, vamos lá Bom, a princípio de tudo, o que seria, então, o HTML? HTML nada mais é do que o interpretador que os navegadores utilizam Para mostrar os sites, basicamente Não vou estar entrando muitos detalhes relacionados a isso Vai ter um artigo mais completo sobre o assunto no blog, tá? Então, o link você pode estar encontrando na descrição desse vídeo aqui, tá? Então, acompanha lá que está bem interessante Você vai estar aprendendo mais sobre o que é o HTML, um pouco da estrutura E, claro, tudo que eu vou estar falando aqui Vai estar lá de forma mais detalhada, beleza? A princípio de tudo, estou com o projeto fechado aqui, tá? Então, a gente vai estar criando aqui o nosso primeiro arquivo em HTML Tá? Então, estou com o projeto vazio, como eu falei E eu estou utilizando aqui, nesse caso, o VS Code, né? Então, existem outras IDEs, né? Pela internet, então, tem o Sublime, que muita gente utiliza Tem o Atom, que todo mundo utiliza Então, no meu caso, eu estou utilizando aqui o VS Code E, dependendo da situação, posso deixar também para download aqui O VS Code, você vai estar encontrando o link na descrição deste vídeo Beleza? Então, vamos lá Então, para criar um novo arquivo, você vai aqui em Nesse aqui, ó Novo arquivo, New File, no caso aqui, né? E você dá o nome aqui que você precisa, né? No meu caso, eu vou estar colocando um nome muito conhecido aqui Que é o Index No caso, .html Geralmente, o Index, né? Para você, já dou uma dica para você aqui Se você pretende colocar o seu site na internet Geralmente, né? Os servidores, né? De hospedagem Eles indicam que você cria o seu site E que a primeira página do seu site Seja o que tem o nome do arquivo Index, né? Então, pode ser, no caso, index.html Ou index.php, né? Geralmente, servidores utilizam também o PHP Então, você precisaria utilizar, no caso, o arquivo .index, beleza? Então, deixa eu dar um Enter aqui E ele vai estar criando aqui toda a IDE para mim, tá? Então, lembrando que a escolha da IDE é muito importante Porque ela vai te ajudar a deixar mais prático a tua criação, tá? Então, a primeira coisa aqui que você precisa entender sobre o HTML É que tudo funciona por tags, né? Tags, nada mais, nada menos do que esse fechamento aqui Deixe esse sinal aqui do menor que Ou maior que, dependendo da pronúncia, de como você aprendeu E o menor que, né? E o maior que, no caso Então, isso, no caso aqui, seria uma tag, né? Geralmente, isso aqui é uma tag No caso do HTML A tag que a gente utiliza Para colocar tudo dentro da HTML Para falar para o navegador que é HTML A gente utiliza a tag HTML E a gente precisa fechar essa tag também Essa aqui é a tag de abertura A gente precisa também fechar a tag HTML Para a gente fechar essa tag A gente abre novamente A menor que, ou maior que, né? E a gente coloca agora a barra, contra a barra, no caso E repete o mesmo processo Percebam que o programa aqui, a IDEA Me ajudou aqui a deixar o processo mais prático, né? Então, a escolha de uma IDEA Vai te ajudar aí no processo de aprendizagem Vou dar um Enter aqui E eu vou estar colocando uma outra tag aqui dentro Porque o HTML A gente acabou de criar a tag HTML Mas a gente tem que pensar na estrutura de um site Então, como é que um site é feito? Um site possui estilos Possui as suas próprias configurações Então, uma tag que é muito importante Que possui configurações do seu site A princípio, o título do seu site Quando você entra no seu site Coloca www.google.com Ou www.facebook A primeira vez, quando você digita esse endereço A aba do teu navegador Ele consegue extrair o nome de lá Então, é por isso que quando você digita um site Aparece lá o nome Facebook ou Google Porque já foi definido um nome de título Para aquele site Então, o local que a gente tem que colocar esse título Esse nome do site É na tag de cabeçalho Que é conhecida como head Então, a tag de head Ela é para armazenar configurações do seu site Então, aqui a gente coloca o nome do site Aqui a gente coloca o logotipo O logo, a imagencinha que aparece no site A gente coloca aqui também É aqui que a gente indexa estilos de CSS É aqui que a gente também coloca Códigos, scripts em JavaScript Porque um site hoje, no mínimo que se pede Ele possui três lacunas de tecnologias O HTML, o CSS e o JavaScript Então, a gente coloca todas as informações aqui Com exceção, é claro, do JavaScript Porque a gente pode colocar em qualquer parte Do nosso site HTML Lembrando que para você colocar um código No seu site, você também abre aqui Abre a tag de script E dentro dela você coloca o código Em JavaScript Bem como o mesmo de CSS Então, para colocar um título no seu site Você precisa abrir a tag de título Então, você abre aqui o título No caso aqui, a IDE vai estar me ajudando aqui Eu vou digitar simplesmente título Título Vou dar um Enter Ele vai estar abrindo e fechando aqui a minha tag De título Então, aqui eu posso colocar simplesmente o nome do meu site Vou colocar assim Meu site Ok? Bom A terceira e última tag Que eu posso te adiantar aqui do seu site É a tag de body Então, a tag de body Ou a tag body É justamente a tag Que tudo que tiver dentro dessa tag Vai ser exibido para o usuário Então, para a gente criar a tag de body A gente coloca body E você perceba que a IDE Me ajudou aqui A programa me ajudou Ele criou e fechou a minha tag Para que eu possa colocar as informações dentro dela Então, aqui eu posso colocar aqui Uma tag muito interessante de parágrafo Que é simplesmente P Então, aqui eu posso colocar o seguinte Este É o corpo Opa, corpo No meu site Ok? Então, eu posso salvar aqui Dar um CTRL S Ele já salvou meu arquivo aqui em HTML Na pasta que eu defini Então, se eu quiser exibir esse código aqui Eu vou aqui na pasta onde está o meu projeto Está aqui Vou entrar nele aqui Ele vai carregar a página para mim Olha só que bacana Este aqui é o nome que a gente colocou lá Coloquei até errado Mas, tudo bem Para exibir o corpo Tudo que foi criado Eu posso fazer o seguinte Eu posso ir aqui em Expensional Estou aqui no Google Chrome Então, eu posso exibir justamente o código Que eu fiz aqui Dos elementos Olha só que bacana Então, temos aqui o HTML Temos aqui o Head Temos aqui o Body Então, você pode abrir aqui Essas chaves E visualizar justamente O que a gente digitou lá na IDE Beleza? Então, percebe que foi bem simples São três tags fundamentais Para você criar o seu site Para a internet No canal que vai ter mais vídeos sobre o assunto Espero que você tenha gostado Acesse nosso blog Porque tem um artigo sobre o assunto Você também pode acompanhar Vai ter mais conteúdo completo por lá Curta nossa página no Facebook Youtube E demais outras redes sociais Que você vai estar encontrando aqui Na descrição deste vídeo Beleza? Então, até a próxima Bom final de semana Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau